Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Já faz um tempo que vocês sabem que existe na WWE agora a regra conhecida como Regra de Coringa. E pra quem não sabe, essa regra permite que 3 superstars do SmackDown participem do show do Raw e 3 superstars do Raw participem do show do SmackDown. Entretanto, muitos não estão gostando muito dessa regra por ser uma bagunça, entre eles o superstar Kevin Owens. Recentemente, o mesmo desabafou, dizendo que essa regra não é concreta, já que em várias semanas passaram de 3 superstars de outra brand aparecendo no show. E como vocês sabem, o grande especial da WWE todos os anos é a WrestleMania. No ano que vem, por exemplo, vocês devem se recordar que a WrestleMania 36 será realizada em Tempa. Mas o fato é que agora está sendo relatado que a WWE está estudando realizar a WrestleMania 37 ou 38 em Londres, da Inglaterra. Vale lembrar que no passado, em 1992, tivemos um Summer Slam em Londres, onde inclusive foi um dos maiores públicos da história da empresa. E como vocês puderam assistir no último show do SmackDown, tivemos Drake Maverick conquistando o título 24-7 de War Truck. O mesmo, além de pegar aquele cinturão, ainda havia anunciado que estaria casando dias depois. E de fato, Drake Maverick estava realizando tranquilamente seu casamento enquanto o título 24-7 estava com ele. Até que, de repente, Drake Maverick se depara de frente com o juiz e, na sequência, acaba sendo surpreendido. Já que o War Truck aparece de surpresa fazendo o rolamento em Drake e vence novamente o Superstar. Dessa forma, novamente, o War Truck volta a conquistar o título 24-7 na WWE. Isso mostra, mais uma vez, como chegou o nível da disputa por esse título 24-7 na empresa. E foi esse o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de se inscrever no canal e deixar o like. Um abraço, até a próxima e fui!